oi estamos aqui com a ganhadora do supermercado da bosta do minuto premiado vamos lá, olha a comida dela, está rápida essa mulher ninguém pega, nem o Ayrton Senna olha só, tem 10 mãos essa mulher, pelo amor de Deus já se passaram 25 segundos corre a mulher não para passaram 37 segundos minuto premiado do supermercado da bosta é só com o supermercado da bosta vai lá e ela com muita rapidez vai, 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 coloca tudo, coloca tudo 53, 54, 55 coloca aí embaixo, coloca no chão 58, 59, parou!